Então tá, boa noite gente, tudo bem? Obrigada por terem me convidado para dar essa palestra, é sempre um prazer falar um pouco sobre a petrologia experimental e os trabalhos que a gente tem desenvolvido em conjunto, agora eu estou na UFG, sou professora aqui da UFG, então desenvolvo esses trabalhos em conjunto com a URGS, e a gente tem trabalhado muito com mineralogia também, petrologia aqui das rochas alcalinas, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês também, que é uma maneira de entenderem também o interior do planeta, porque essas rochas alcalinas são formadas em altas profundidades também da Terra. Então obrigada de novo, né? Como o Lucas falou, meu nome é Fernanda, eu fiz minha mestrada na URGS e o doutorado eu fiz na Alemanha, nessa área, que a Alemanha foi um dos locais que iniciou toda essa petrologia experimental, também essa técnica, né? Enfim, vamos ver um pouquinho disso hoje, né? Mas, então, vou falar um pouco, né, do... Antes, né, dar uma introdução do porquê que existe, então, a petrologia experimental na área da geologia, né? Então, o que que há dentro do planeta Terra, né? Era sempre uma grande questão, porque na geologia, os primeiros geólogos também, o que eles faziam era observar o que a gente encontra na crosta, né? As rochas da crosta, que estão aflorando, né? Então eles observavam aquilo e tentavam entender como aquilo se formava, né? E existiam várias questões, até questões lá, sobre como os granitos cristalizavam, por exemplo, né? E um dos pioneiros, inclusive, que começou a trabalhar com petrologia experimental, mesmo, fazer experimentos em rochas, foi o James Hall, que era amigo do Hutton, que também foi um dos grandes geólogos, né? Que descobriu várias coisas, enfim. E que influenciou muito a geologia, né? E os conhecimentos que a gente tem hoje. Mas, enfim, então, todas essas questões, né? Vêm do que há dentro do planeta Terra, porque é dessa força interna, né? Dessa energia que tem, que está formando... Em energia, eu digo calor, né? Não é nada místico, mas que está formando... Que gera essas rochas que a gente vê na superfície, né? Assim, principalmente, no caso, só as ígnias, né? Mas as ígnias, depois, então, vão alterar para gerar sedimentares, né? Mas, enfim, vamos... Como a gente vai falar só da parte interna, né? Aqui tem o diagrama clássico que todo mundo conhece, né? Que são as camadas internas da Terra. Então, a gente tem de baixo para cima, né? Do mais profundo para o mais raso. A gente tem o núcleo interno e o núcleo externo, que é o núcleo interno é sólido, o núcleo externo é líquido, né? O manto inferior, zona de transição. Não sei se vocês enxergam o meu mouse. Conseguem enxergar? Dá para ver sim, professor. Dá para ver sim, professor. Obrigada. Zona de transição do manto, astenosfera, litosfera e crosta, tá? Então, o que a gente, como geólogo, o que a gente enxerga, o que a gente mapeia, né? É a crosta continental e a parte dela que está florando, né? Porque tem muita parte dela que ainda não está florando. Então, a gente, nós geólogos, né? A gente vai visualizar, observar, mapear, tentar entender através das estruturas que a gente enxerga nessa crosta e o que aconteceu, né? Para gerar aquelas estruturas e aquelas rochas. Isso aqui é um grupo, né? Dos nossos estudantes que vão mapear, é o primeiro trabalho de campo que eles fazem, eles vão mapear a dobra, a cratera de impacto de um grande meteorito lá em Araguaína, que eu não sei direito agora, é na divisa de Goiás com Mato Grosso, né? E tem essa superdobra aqui que acontece em função desse impacto, né? Do meteorito. Mas, bom, então a gente consegue observar principalmente essa parte externa do nosso planeta, né? Que tem em torno de 35 a 40 quilômetros, sendo que em regiões cratônicas, que são regiões de antigos continentes, essa crosta vai ter uma espessura maior, né? E também, outras amostras que a gente tem do manto, né? Do mais interno, a parte mais interna do planeta, seria xenólitos mantéricos. Que daí representam uma região do manto, depois da crosta, de 40 até 200 quilômetros de profundidade. De 40 a 70 quilômetros, é um manto litosférico que não é de uma zona cratônica, que é de uma zona não tão espessa, né? De uma crosta não tão espessa, uma região intracontinental que não seja tão espessa, mas extensional. E a gente consegue amostras do manto também, desse manto litosférico aqui, até 200 quilômetros de profundidade, que daí sim são de regiões cratônicas, e essas amostras de xenólitos vêm para a superfície através de quimbelitos, que são, que trazem consigo inclusive diamantes, né? Que são rochas ultrapotássicas. Então, para a gente estudar esse manto, né? Para a gente entender um pouco mais do que, do que, da composição e da mineralogia dessa parte interior do planeta, a gente tem pouco acesso. O que a gente tem são ofiolitos, que em zonas de subdução aflora a atmosfera oceânica, né? A gente tem esses xenólitos mantéricos que vão vir, e é raro acontecer isso, né? Eles vêm à superfície através de vulcanismo, que são, então, são lavas que vão se formar lá na astenosfera e vão trazer consigo pedaços dessa litosfera, né? Essas aqui são peridotites, formados por olivinas, peroxênios, né? Espinérios. Aqui tem um exemplo, né, de xenólitos lá da Patagônia, que é um local na zona de Bechiac, na zona de retroargo da Patagônia, da Cordilheira Andina, teve um vulcanismo extensional muito grande, devido à subdução da placa de Nasca e as placas anteriores. E vários vulcões trouxeram consigo esses xenólitos mantélicos, né? Que tem uma lâmina delgada mostrando as ovivinas, aqui foi uma coleta que a gente fez lá, que esse é o professor Romulo da URGS, como eu trabalhei com ele na graduação e no mestrado, trabalhei com essas rochas também, e essas rochas, inclusive, como elas vêm de regiões profundas, de 40 a 70 quilômetros ou 150 quilômetros de profundidade, às vezes, a gente consegue analisar a química delas, a mineralogia, mas não é um trabalho de campo como os outros que a gente consegue ver estrutura, falha, deformação, deformação dos minerais até sim, muitas vezes a gente consegue ver até uma orientação dessas ovivinas, né? Isso tudo instiga ainda mais as pesquisas sobre essa região do manto que é tão misteriosa, digamos, né? Que é tão inacessível. Bom, aqui tem mais amostras de xenólitos mantélicos lá da Patagônia, que essas são amostras bem próximas da Cordilheira, então provavelmente eles vão, é da punha mantélica do manto, né? Na zona de subdução, e outras amostras que a gente consegue ter acesso, um acesso desse manto, né? Desse manto astenosférico e da zona de transição do manto são através de diamantes. Existem diamantes, são poucos eles, mas existem diamantes bem raros que são conhecidos como diamantes super profundos. Eles se formam aqui na zona do manto inferior, zona de transição do manto, ou próximo da zona de transição do manto, isso quer dizer que eles se formam a 410 a 660 quilômetros de profundidade, tá? E quando eles se cristalizam, eles encapsulam, digamos assim, minerais que estão presentes nessa região. E fluidos, e enfim, vários voláteis, então tudo isso fica preso nesses diamantes, e esses diamantes chegam à superfície, através da conexão mantérica, né? Próximos da base da litosfera, e depois com quimberlitos, né? Através do vulcanismo dos quimberlitos. E a gente estuda eles também para ter uma ideia do que, de como é essa região do manto, né? Uma ideia, eu digo, química e mineralógica, tá? Mas assim, fora esses xenólicos mantélicos e esses diamantes super profundos, a gente não tem muito acesso a essa região do manto, tá? Outras amostras que são utilizadas para entender um pouco do planeta, do interior do planeta, né? E agora a gente fala de núcleo, no caso, seriam meteoritos, os meteoritos metálicos, tá? Que são os, que tem esse mineral troilito, né? Que poderiam, eles representam, né? Teoricamente nos estudos que a gente faz, eles representariam um núcleo já consolidado, né? Formado, principalmente por ferro, enxofre, ligas de ferro e níquel, etc. E tem também esse outro meteorito, que é o Palazito, né? Que é super bonito, que tem liga metálica de ferro e níquel com cristais de olivina, né? Então ele sempre foi muito considerado, esse meteorito, como sendo representativo da diferenciação do núcleo manto silicático. No início da formação do, enfim, começou a formar nosso sistema solar e teve os primeiros protoplanetas se formando, né? E se diferenciando, então, o núcleo manto silicático. E esses meteoritos seriam a representação disso. Inclusive, teve um trabalho experimental, que foi feito há pouco tempo pela Universidade da Alemanha, lá, a Bayreuth, que mostra que não tem nada a ver isso aqui. Esses meteoritos, na verdade, eles não são representativos do núcleo manto, mas sim são representativos daquela colisão que pode ocorrer com outros asteroides, por exemplo, nos protoplanetas, como aconteceu com a Lua no planeta Terra. E daí formou o Magma Ocean, que é o oceano de magma, que é uma teoria que também é muito estudada. E isso aqui representaria, então, esse oceano de magma. Mas, assim, parece também muito com a questão do manto silicático e o núcleo. Então são representações que a gente pode tomar e estudar para entender melhor essa diferenciação do planeta, né? E essas partes que a gente não tem acesso, né? Mas, então, como entender as propriedades físicas e químicas do interior da Terra se a gente não tem tantas amostras, assim? O pouco de amostra que a gente tem é do manto litosférico, que são aqueles xenólitos que eu mostrei, os peridotitos, a superfície da crosta, né? Que a gente enxerga, os granitos, os sedimentos, etc., mas não consegue entender completamente o que tem no interior do planeta, os ofiolitos, que eu comentei também, e os diamantes, né? Como a gente vai entender o resto do interior do planeta, né? Os 600 mil, os 6 mil quilômetros de profundidade. Então, através da geofísica, a gente evoluiu muito com esses estudos, porque através dos terremotos, né? Que vão propagar ondas sísmicas, essas ondas, elas vão se propagar no meio, numa matéria, né? E elas se propagam de maneira diferente, dependendo da densidade dessa matéria. Então, acontecia um terremoto, vários sismogramas, eles conseguiam, eles detectavam, né? Essas ondas, que eram emitidas nesses terremotos, e de maneira indireta, eles conseguiram determinar a propagação dessas ondas, em função da densidade da matéria, onde elas estavam se propagando, para entender melhor a profundidade e a densidade dessas regiões do manto, no caso, né? Então, aqui, por exemplo, a onda P, se não me engano, é a onda P que se propaga no meio líquido também, a onda S não se propaga no meio líquido. Então, tu tem diferenças dessas propagações, a onda P, ela vai se propagar mais lentamente no meio líquido, e a onda S não se propaga. Então, foi quando eles perceberam também que existia diferença no núcleo, né? Tu teria um manto, um núcleo líquido externo e um núcleo sólido interno, né? Justo porque essa onda S simplesmente não se propagava numa certa região do manto, após o manto silicático, mas depois voltava a se propagar novamente, né? Que seria o núcleo interno, que seria sólido. Então, através da geofísica, a gente consegue perceber que esse interior do planeta, ele é feito de diferentes regiões que possuem diferentes densidades. Então, a gente tem aqui o manto superior, que é a nossa estenosfera e litosfera, que tem várias, se vocês verem aqui, tem várias quedas de velocidade da onda P, né? E da onda S. A zona de transição do manto, né? Que também é uma mudança na velocidade da propagação das ondas. E quando chega aqui no núcleo externo, a onda S não se propaga, a onda P continua a se propagar, mas cai a velocidade de propagação e no núcleo interno novamente estão se propagando, tá? Isso tudo, indiretamente, eles conseguiram calcular, então, a densidade desse material. E fica a questão, né? Que rochas, que minerais são esses na parte interna do planeta que vão ter essa densidade aqui? E vão mudar, né? E vão aumentar a densidade conforme o aumento da pressão, que vai representar, então, a propagação dessas ondas P e S que os geofísicos conseguiam enxergar. Bom, então, essa é a questão, né? Mas que química e mineralogia que tem nesse manto? Que rochas são essas que possuem essa densidade que faz com que essas ondas P e S, né? Se propaguem dessa maneira, né? Diferente, né? E possuem densidades diferentes nesse interior do planeta, tá? E que processos petrológicos que podem estar acontecendo aqui também, né? Assim, que podem estar influenciando também a propagação dessas ondas, né? E daí entra os petrólogos experimentais que eu falei no início para vocês que eu ia explicar, né? O que a gente faz, o que nós somos. Então, aqui é um colega meu lá da Alemanha que estava fazendo fusão de rochas nesses dois fornos aqui. São dois fornos de alta temperatura. Eles não têm pressão, né? Então, a gente só forma vidros aqui, forma lava, magma, né? Então, eles chegam até 2.000 graus Celsius. Aqui ele está todo vestido para se proteger porque ele vai retirar, então, a amostra que está sendo fundida e vai transformá-la em vidro para a gente ter a composição da lava intacta para conseguir depois analisar. Então, ele tira aqui o cadinho de platina e coloca aqui nesse cantinho onde tem um pouquinho de água e meio que coloca a base desse cadinho de platina ali para resfriar e formar um vidro. Então, os petrólogos experimentais não se vestem assim sempre, né? Mas, assim, aqui é um experimento de fusão, né? Então, aqui está um modelo de como a gente trabalha também. Então, o que seria a petrologia experimental, né? Vai ser uma área dentro das geossciências relacionada à determinação dos comportamentos físicos e químicos das rochas e dos constituintes através da realização de experimentos em alta pressão e temperatura. Então, esses experimentos, eles vão simular condições de pressão e de temperatura similares a vários processos geológicos que a gente não consegue, que o homem não consegue enxergar na natureza acontecendo, digamos, né? Como uma fusão parcial, né? Da crosta ou a própria fusão ali que a gente estava gerando ali naqueles dois fornos, tá? Então, os experimentalistas, então, eles vão reproduzir em laboratório essas condições de formação das rochas e dos minerais, né? Mas, assim, a petrologia experimental, ela não vai resolver um problema petrológico. A gente não vai resolver a questão, digamos, de... A própria fusão cristal ali que eu falei, né? A questão de geração dos cienitos. A gente vai produzir dados que vão auxiliar a resolvê-lo, né? Então, é uma ferramenta que a gente não... A gente não caminha sozinho, né? A gente precisa dos problemas da natureza para conseguir fazer ferramentas para resolver esses problemas que a gente precisa entender na natureza, tá? Então, exemplos, né, disso são... O que a gente pode fazer no coeficiente de partição? Tá passando um carro aqui, gente. Só... Vou fechar a janela, só um minuto. Desculpa. Então, a gente pode... Através da petrologia experimental, a gente pode criar coeficientes de partição e entender, então, a partição de elementos, né? Num determinado mineral para um determinado líquido, né? Um determinado magma. Coeficientes de difusão entre... Também elementos entre minerais e líquidos ou entre mineral e mineral. Entender as estruturas de minerais e as mudanças de fase dessas estruturas. Entender as questões de densidade e viscosidade de magmas. E também estabilidade de minerais, né? Criando os diagramas de fase. A maioria dos diagramas de fase que vocês conhecem foram todos feitos experimentalmente, tá? Então, um pouco do histórico da petrologia experimental. O pai, digamos, da petrologia experimental seria esse James Howe, que foi amigão do Hutton, né? Ele acreditava muito nas teorias do Hutton. E ele testou, pela primeira vez, a fusão de basaltos, né? Em formas de carvão, se eu não me engano. Então, ele pegou um basalto e fundiu de novo para começar a cristalizar ele de novo, né? Ele enxergou lá a cristalização de plagioclase, algito, olivine, minerais opacos. E ele também criou esse... Aqui está o forno de carvão dele, né? Ele também fundiu, se eu não me engano, ele tentou fundir, na verdade, calcário, né? E ele viu que, através de adicionando pressão, a mudança do... A estabilidade do carbonato era diferente. Então, ele fazia, por exemplo, a decarbonatação desses carbonatos, né? Colocava temperatura e esses carbonatos, eles decarbonatavam, né? E também, com pressão, ele colocou o carbonato, né? Ele se manteve estável. Então, na verdade, ele não decarbonatou, mas ele formou uma árvore. Então, ele brincava muito com os experimentos para entender o que eles estavam vendo na crosta, na superfície da crosta naquela época. Depois teve esse Luiz Caletet, que ele criou, então, fornos, né? De resistência de platina. Então, aqui começava a ter... A ser formados... A ser criados fornos para o estudo mesmo, para a pesquisa, principalmente para processos físico-químicos, né? Para entender mais sobre esses processos físico-químicos na geologia. Aqui a gente tem também, nesse período, junto com o Caletet, um pouquinho antes, a gente tem o Gibbs, né? Que também trabalhou e criou o não equilíbrio em sistemas heterogêneos, criando aquela regra de fases que a gente usa até hoje. Muito, né? Principalmente na metamórfica, vocês usam bastante essa regra de fases. Depois, mais tarde, então, a gente tem o Boeing. Todo mundo conhece, né? Quem não conhece o Boeing, eu falo para os nossos alunos aqui que eu vou perguntar da série de Boeing até a geoquímica. Eu dou aula de cristal, primeiro semestre de geoquímica, então, eu me implico nisso. E a série de Boeing nada mais é do que experimentos, né? Que também... De cristalização, na ordem de cristalização, onde tu tem diferentes composições primordiais, digamos, basáuticas, né? E ele foi testando as cristalizações, esses basaltes minerais viriam primeiro. E ele também montou, né? O diagrama de solução sólida dos plagiopases, a orbita nortita. Depois, o aluno dele, o Tanto, foi quem também desmistificou um pouco sobre os granitos, né? Eu não sei muito dessa história, eu até estava lendo um pouco antes, mas pelo que eu entendi, os granitos, a questão muito dos granitos era como eles tinham sido formados, se era realmente, poderia ser fusão de pelitos, por exemplo, ou de crosta, né? Fusão da crosta, ou se era uma cristalização, apenas uma cristalização de um fluxo rico em sílica, isso aqui, não era uma fusão, né? Tipo uma antexia. Então, o Tanto estudou isso e eles conseguiram provar isso experimentalmente. O BOEM criou também esse equipamento aqui, é um pistão cilindro que chega a pressões mais altas já. Então, aqui tu já tem, nessa época, tu já tem pressão e temperaturas super altas para a gente conseguir trabalhar. Então, a gente já consegue simular não só mais regiões crustais, mas também regiões próximas do manto. Então, as regiões crustais, como eu falei antes, vão até 40 quilômetros, um pouco mais em zonas cratônicas. E as regiões de manto, né? elitosférico, astenosférico, começam a partir de 40 quilômetros ou então regiões cratônicas, né? Cento a 100 quilômetros, mais ou menos. Então, a gente tem pressões mais altas podendo ser alcançadas com esse equipamento. E daí, ali pela década, no final de 1960 ou 70, acho que 1970, a gente tem o Rimwood, que é um geólogo também, petrólogo experimental lá da Austrália, que começou a fazer testes com composições lá daqueles xenólogos que eu mostrei para vocês inicialmente, né? Ele pegou aquelas composições bem peridotíticas, né? Ricas em magnésio, ferro, silício, e colocou sob alta pressão e temperatura, mas muito, muito alta pressão e temperatura, chegando na zona de transição do manto, que é em torno de 400 quilômetros a 600 quilômetros de profundidade. Isso são 20 GPAs, mais ou menos, 22 GPAs. E, com isso, ele viu que a olivina, aquele mineral verde bonitão das rochas que eu mostrei antes, ele se transforma, ele muda de fase, a fase estrutural dele, interna dele. Então, ela está na estrutura de olivina, e daí, em 20 e poucos GPAs, e acho que 1.200, 1.300 graus de temperatura, ela muda para uma estrutura de espinélio. Mesma composição, mas estrutura de espinélio, né? Lembra dos polimorfos. E depois, ainda um pouquinho mais pressão, ela muda para uma outra olivina. Ele chamou de olivina beta e olivina gamma. O olivina alpha seria a olivina normal, né? Estrutura de olivina. Beta, a vadesleita, que é uma outra estrutura, e a gamma, que seria depois chamada de ringodita, que tomou o nome dele, né? Então, ele viu essa transição de fase, que é a mesma transição de fase, que a gente viu depois no diagrama lá, que eu mostrei para vocês, com a geofísica, se vocês lembram, né? Tinha umas transições de fase na zona de transição do manto. Então, ele viu que isso era, essa transição, essa zona de transição do manto, que mostrava nas ondas P e S, era em função da mudança de estrutura de um mineral abundante no manto, que é a olivina, tá? E esse ringod, então, ele viu isso experimentalmente, através de experimentos de alta pressão e temperatura. Na época que ele pesquisou isso, ele ainda publicou, dizendo que um desses OHs aqui, um desses oxigênios aqui do octaedro, eu acho, se não me engano é o octaedro, da estrutura da, 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 então, enfim, olivina beta, olivina gama, poderia conter um OH, se caso o manto tivesse essa concentração de voláteis, e pudesse ter hidroxila no manto, e depois, em 2014, então, basicamente, 30, 40 anos depois, dessa descoberta dele sintética e experimental, um pesquisador encontrou, nesses diamantes super profundos que eu comentei para vocês, encontrou esse mineral, então, que foi encontrado sintético antes, né, que nunca tinha sido encontrado na natureza, mas já tinha sido de indício de que poderia existir. Então, esse pesquisador, ele encontrou essa inclusãozinha aqui, de ringodita, né, e, inclusive, essa inclusão continha OH. Eu não sei se vocês lembram, mas teve muitas notícias sobre, talvez vocês não sejam dessa época, não sei que anos vocês entraram, mas tinha muitas notícias falando de um oceano dentro do manto, na zona de transição do manto, foi por essa descoberta aqui. Bom, e daí, as altas pressões existem muito na física também, como eu comentei no bate-papo que a gente estava tendo antes da apresentação, muitos físicos trabalham com ciência de materiais, onde eles testam, né, vários materiais sobre pressão e temperatura para ver a resistência desses materiais. E, então, a geologia se uniu, os petrólogos experimentais, né, a geologia se uniu muito com a física para evoluir também nessa área, né, das geossciências. Então, aqui tem um dos físicos que trabalhou com índice de refração de líquidos, com atividade elétrica em soluções, e esse, o Bridman, né, que também é muito importante, principalmente para o pessoal que trabalha com o interior do planeta, ele também descobriu uma estrutura sintética, que é um óxido, que tem uma estrutura de perovskita, e depois foi chamada de Bridmanita, e essa Bridmanita também é encontrada no manto inferior, é um dos minerais mais abundantes do manto inferior, que depois também foi encontrada nesses diamantes super profundos. Então, de novo, o sintético e os testes experimentais vieram antes de ser encontrado na natureza, tá, através da descoberta do Bridman aqui. Então, como funciona a petrologia experimental, né? Para a gente alcançar pressões tão imensas, né, que a gente consiga alcançar regiões do manto superior, do manto da zona de transição, do manto inferior e até do núcleo, a gente precisa abrir mão de muita coisa, né? E essa questão, e o que a gente abre mão principalmente é o tamanho da amostra, porque lá na física, como você sabe, né, a pressão é igual a força versus área, então a gente diminui um monte essa área para a gente conseguir alcançar pressões super altas. E aqui está um exemplo, né, isso aqui é uma cápsula onde a gente coloca a nossa amostra, então ela tem 3.5 milímetros, sendo que a gente tem que fechar a base e o topo dela. Ela vai ficar com mais ou menos 2.8 milímetros de altura e de diâmetro ela tem 2 milímetros. Então, assim, a amostra é minúscula, né? E a gente usa a amostra pequenininha, né, coloca nos equipamentos que eu vou mostrar para vocês e também a gente precisa simular processos geológicos, mas claro que a gente não vai conseguir simular eles com o tempo que eles realmente ocorrem. Então, como eu falei, é uma ferramenta só que a gente vai ajudar a resolver questões, a gente não vai bater o martelo de nada, a gente só vai ajudar a resolver questões. Então, a gente faz as nossas próprias amostras, coloca nessas cápsulas e daí a gente utiliza também um tempo, né, que seria, a gente tenta usar o máximo de tempo que a gente pode, mas as máquinas têm limitações. A gente aplica pressão e temperatura, então, para a gente conseguir ter a cinética suficiente para gerar esses processos que a gente quer gerar, como cristalização de minerais, como fusão, formação de líquidos, né, formação de magmas, por exemplo, ou reações entre duas rochas, tá? Então, a gente cria uma pressão aqui, que eu vou mostrar depois, que tenta ser hidrostática, né, que seja igual em todos os lados para a amostra, e aplica a temperatura, então, para ativar essa cinética, né. E depois a resposta, né, o nosso resultado é como geologia mesmo, a gente vai ver as texturas para ver se está em equilíbrio, se esse líquido está homogêneo, se os cristais estão eoédricos e etc. Bom, e que equipamentos são esses, né? Então, são vários equipamentos diferentes para alcançar a pressão que a gente deseja. Então, a gente tem o pistão cilindro, que vai até 4 GPA, então, normalmente 1 GPA é mais ou menos 30 quilômetros, tá? Um pouquinho mais, então, com 4 GPA a gente já chega a 130 quilômetros de profundidade. A gente tem a Belt Aparatus, que tem na URGS, que chega de 2 a 7 GPA. Então, aqui 7 GPA, né, a gente já está a 250 quilômetros de profundidade. Isso aqui, numa zona cratônica, numa região cratônica, por exemplo, a gente já alcança o limite litosfera-stenosfera, tá? Na multiâmbio, que é também um equipamento que tem na URGS e que foi o que o Ringwood usou lá para descobrir a Ringwoodita, a gente chega a 25 GPA, chega na zona de transição do manto, por aqui, chega próximo, se chegar a 25 GPA, chega já no manto inferior, tá? A zona de transição do manto chega a 24 GPA. E a gente tem as células de diamante, que funcionam bem diferente dos demais, que daí a amostra, assim, é minúscula, e a gente consegue alcançar pressões para alcançar regiões do núcleo interno, tá? Então, é bem incrível também, mas os experimentos são bem complicados, bem difíceis de fazer, mas dão respostas bem legais. Então, como funciona, né, assim, como a gente cria as nossas amostras para colocar nesses equipamentos e simular esses processos que a gente quer simular para tentar entender, né? A gente usa óxidos e carbonatos, né, reagentes de alta pureza, então a gente monta a nossa própria amostra. Por exemplo, né, um basalto vai ter silício, tanto de silício, de alumínio, de manganês, de ferro, de magnésio, de, enfim, sódio, potássio, cálcio. A gente pega, quer montar um basalto, tu vai calcular a porcentagem que tu quer com teu basalto para formar um grama de basalto. Então, tu vai ali, tu pesa teus óxidos, tu vai moer eles, se tu puder, tu vai fundir eles, formar um vidro para homogeneizar, que nem aquele menino lá que eu mostrei no início, que estava fundindo e fazendo as lavas dele. Depois tu vai encapsular, aqui está a cápsula, tá? Tu vai colocar a tua amostra ali dentro, tu vai fechar ela com uma solda, tá? Porque essas cápsulas são de metais bem nobres, como platina, ligas de ouro e paládio. E depois de encapsular, tu vai colocar a tua amostra, então, nos equipamentos que tu vai aplicar a pressão e temperatura. Então, o pistão cilindro que eu mostrei antes, ele chega até 4 GPA em mais ou menos 2 mil graus Celsius, ele tem essa cara aqui. Aqui no meio, é onde vai estar a tua amostra. A tua amostra vai estar aqui, nesse pontinho aqui branco, aqui dentro, tá? Então, para isso, a gente vai criar toda uma assembleia, uma configuração externa, onde a gente vai propiciar que essa amostra fique segura lá dentro, e que toda a pressão aplicada e temperatura aplicada ela chegue na nossa amostra. Então, a nossa amostra, ela entra nesses materiais cerâmicos aqui, para ela não sofrer nenhuma, não furar durante o experimento, não amassar, né? Então, a gente coloca ou num óxido de alumínio, material de óxido de alumínio, ou num nitreto de boro. Daí, coloca dentro, tudo isso dentro de um forno, um grafite, né? De um cilindro de grafite que vai ser o nosso forno, porque o aquecimento desse experimento é dado através de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica vai passar por esse forno, né? Vocês sabem todos que grafite é condutor, e vai aquecer a nossa amostra. Isso aqui vai estar dentro do grafite. Depois tem esses materiais aqui, um vidro e um talco, que vão por fora, tudo para criar uma maior hidrostaticidade nesse experimento. Então, aqui estão essas partes todas montadas, tal, o grafite aqui, essa partezinha em azul, e aqui dentro está a tua amostra. Por cima aqui, a gente coloca um termopar, que vai ficar medindo a temperatura do teu experimento. E tudo isso é acoplado aqui no meio, ao redor tem essas partes aqui que parece um ácido oxidável, né? Eu não lembro agora que material é, mas no meio é vidia, é bem duro mesmo, é um material bem resistente. Então, a gente coloca essa amostra aqui dentro e aplica força de baixo aqui, através, vem de baixo para cima, através de um bombeamento mesmo, porque essa prensa aqui é hidráulica, né? Funciona óleo. Então, tu vai bombear, não precisa aplicar muita força, porque vocês lembram que, né? A gente tem uma área super pequena, então a força vai ser uma e a pressão a gente vai alcançar super alta, tá? E daí liga a corrente elétrica para passar a temperatura e tem um sistema de resfriamento também. Então, esse seria o pistão cilindro, esse aqui tem na USP, tá? Que é um outro laboratório bem legal, mas é igual esse aqui que eu usei na Alemanha. Existe esse, que é incrível, que é lá em Zurique, que tem um laboratório onde vários experimentalistas também trabalharam lá. e esse aqui é o mesmo equipamento que este, é um pistão cilindro, só que ele está deitado no chão, é um buraco enorme no chão, onde ele vai ter, eu não lembro agora a velocidade em rotações por minutos, mas é muito rápido. E isso, então, tu coloca a pressão e temperatura no experimento e ele vai acontecendo a cristalização e a fusão ao mesmo tempo que está rodando esse pistão cilindro. Então, ele vai separando as fases. Por exemplo, se tu quiser trabalhar com coeficiente de partição, onde tu tem que ter cristais e líquido, esse experimento é bem legal, porque tu vai separar as densidades, o líquido vai para um lado e os cristais vão para o outro. E aqui ele simula também esses experimentos que tentam entender um pouco da diferenciação do núcleo manto silicático. Aqui tem, por exemplo, um experimento desse artigo aqui, onde tu tem, então, um monte de líquido metálico separado de um líquido silicático, formado por olivinas. Se vocês olharem o resfriamento, o coente dessas olivinas, elas estão todas estiradas. E se vocês lembrarem da natureza, o que vocês lembram? Dos comatites, que eram rochas, são as rochas super primitivas, onde o resfriamento era super rápido e fazia com que essas olivinas também ficassem, algumas estatites ficassem super estiradas. Então, esse é um outro tipo de equipamento que também dá para ser utilizado lá no Nizurique, mas é o único do mundo, eu acho que é dessa maneira. E existe a multiâmbio que tem na URGS, que está sendo colocada em rotina, ela chega a 25 GPA, então chega até lá o manto inferior, 2.500 graus Celsius, e ela é como se fosse um quebra-cabeça. Aqui a área da amostra é bem menor que aquele pistão cilindro que eu mostrei para vocês antes, a amostra vai aqui dentro, dentro desses cubos, tem um octaedro, onde a gente acopla a amostra. Vou explicar melhor aqui para vocês. Então, aqui está a nossa amostrinha, também tem um termopar onde a gente vai ler a temperatura durante o experimento. Então, aqui são, que é um forninho de grafite, ou tem outros materiais que podem ser usados aqui para ser utilizados como forno. A gente vai acoplar a nossa amostra aqui, nessas cápsulas, são a nossa amostra, a gente acopla aqui dentro tudo e coloca aqui nesse octaedro. Podem ver que esse octaedro, ele tem um tamanho, e esse aqui tem outro. De novo, questão de área para alcançar pressões ideais que a gente quer. Então, esse grande aqui, a área da minha amostra é maior, eu chego a 6 GPA. Neste aqui, a minha cápsula vai ser muito menor, eu vou chegar a 25 GPA. Então, aqui eu chego só até a atmosfera, aqui eu chego até o manto inferior, mas eu tenho que diminuir a minha amostra, tá? Então, depois que a gente coloca a amostra aqui, a gente monta esses cubos e acopla esse octaedro no meio dos cubos, fecha os cubos e coloca dentro da prensa, tá? Que, no caso, seria aqui dentro. Daí também é uma prensa hidráulica, ela sobe de baixo para cima e a gente alcança a pressão desejada. E, como eu falei, como eu mostrei ali a questão dos cubos, né? Dos cubos, não, desculpa, dos octaedros, as amostras, então, elas podem ter diferentes tamanhos para alcançar diferentes pressões. Então, aqui está como a gente monta o cubo, né? E aqui são essas combinações dessa prensa, né? Da multiâmbro para a gente alcançar as pressões que a gente deseja. Então, existem multiâmbros, a maioria chega até 25 GPA, tá? 15 GPA. Então, quanto mais pressão, menor a tua amostra, né? E aqui é o tamanho do lado do cubo, do octaedro, tá? E aqui, no caso, existe uma também, uma multiâmbro que chega a 40 GPA, então, que chega realmente ao manto inferior, que é uma lá do, lá de Zurique também, daquele laboratório que eu mostrei, essa pistão cilindro, que rodava lá no chão. Então, aqui está essa que chega a 40 GPA, mas os experimentos são bem complicados, é bem difícil de fazer. Eu nem sei se eles usam tanto ela, tá? Mas a pontinha, essas pontinhas aqui, ó, em vermelhos, elas são de diamante, se eu não me engano, e as pontas das âmbios também, então a pressão, ela chega a super alta pressão devido à dureza desse material, tá? Essa é a do laboratório da URGS, né? Essa prensa mesmo é de lá, que é uma multiângula também, que eu acabei de mostrar, e existe essa bem legal também, que é na Alemanha também, não no meu laboratório lá onde eu trabalhei, mas em outro, que ela dança, assim, ela se mexe, para também a gente conseguir separar as fases, né? Minerais e líquidos. Então, é a shaker, multiângula shaker, que eles chamam. Bom, existem todos esses equipamentos, daí na URGS a gente tem também, e vários outros laboratórios no mundo, a gente tem essa prensa toroidal, onde a gente, então também, o sistema sempre é o mesmo, tá, gente? A gente aplica, é uma pressão de óleo, né? Uma prensa hidráulica, ela sobe de baixo para cima e aplica a pressão desejada. E essa prensa toroidal, a vantagem dela é que a gente tem uma amostra muito maior, as amostras que a gente consegue colocar aqui, elas têm, por exemplo, 4 milímetros de diâmetro. Aquelas da multiângula, tem 1 milímetro de diâmetro, 1,5, digamos, e altura bem baixinha, né? Como eu mostrei antes nas cápsulas. Essa aqui tem essa vantagem. Ela chega até 7 GPA, que também é uma boa pressão, né? Para tu já trabalhar na zona, em regiões do manto mais profundo. E é uma prensa bem legal, a gente chamava ela de Frankstein lá na URGS. Ainda chama, né? Ela é bem assim mesmo, assim, é um monte de colagem, que tal, dá um probleminha, puxa um fio, põe um ventilador, etc. Mas ela funciona super bem e está em andamento ainda. A galera está fazendo experimentos com isso aqui lá, com essa prensa. E daí existe as células de diamante, que eu falei para vocês, que daí os experimentos são bem mais complicados, são bem diferentes, né? A gente coloca, as células de diamante são realmente dois diamantes, pontinhas de dois diamantes super pequenos, tá? Onde a gente coloca um pozinho, aquela amostra que a gente tem aqui no meio. Vai colocar um rubi e uma plaquinha ali para passar um laser para aquecer essa amostra, né? A amostra está em verde aqui. Então, tu vai aquecer essa amostra aqui passando laser e passando o raios-x. Daí tu analisa o que está acontecendo, as mudanças de fase, estruturais, uma amostra, por exemplo, que estão acontecendo in situ, né? Durante o experimento. E isso é uma vantagem dessa célula de diamante. Mas a desvantagem é que a amostra é minúscula, é muito pequena. Então, tu consegue chegar em regiões do núcleo com eles, com esse equipamento, mas a amostra é minúscula, tá? Só que daí, então, tu tem que fazer tudo em situ mesmo, analisar durante o experimento. Porque no momento que tu alivia a pressão, aquela fase vai voltar, ela é muito metastável, né? Ela volta para a pressão que ela estava na atmosférica, no caso. mas é um equipamento bem legal e existem hoje em dia DACs, né? Diamond on the cell que chegam em pressões até 900 mil GPA, né? Em pressões de núcleos de outros planetas, né? Super grandes. Aqui está a DAC tradicional que chega até aqui até 350 GPA, que quase todos os laboratórios têm, isso aqui é só alguns laboratórios que têm, eu acredito. Bom, então, aqui já falei para vocês como a gente trabalha, né? E através da petrologia experimental, então, a gente conseguiu entender um pouco de como o manto, qual a mineralogia do manto e a sua densidade. Então, os petrólogos experimentais que eles fizeram, como o Ringwood, né? Que eu mostrei da Ringwoodita antes. Eles pegaram aquele peridotito bonitão, verde, lindo, que a gente viu lá no início. E sob pressão e temperatura nesses equipamentos que eu acabei de mostrar para vocês, foram testando que composições, que fases que se formavam, né? Então, aqui eles viram lá que a olivina mudou de fase, né? Tem um polimorfo da olivina aqui a 400 e poucos quilômetros, depois tem outro polimorfo da olivina aqui, depois tudo muda de fase de novo e as densidades vão aumentando. E isso fechou muito com as densidades possíveis calculadas lá com as ondas P e S, Então, aqui juntou a geofísica junto com a petrologia experimental para a gente entender melhor essa porção interior do planeta que a gente não tem amostras diretas para conseguir compreender, tá bom? Bom, então, outras coisas que a gente faz com a petrologia experimental, né? Assim, o que a gente se alimenta, né? Como é que a gente trabalha? Como eu falei, a gente quer ajudar a resolver questões que estão, que ainda não foram entendidas, né? Vários processos geológicos que podem existir questões que ainda não foram compreendidas atualmente, então, a gente precisa de questões, a gente é curioso, a gente pergunta, a gente se interessa, né? Como qualquer cientista, tá? Todos os cientistas, eu acho que para ser cientista tem que ter essas questões, né? Então, como qualquer outro geoccientista, a gente se alimenta de diversas questões sobre os processos petrológicos que ocorrem em determinadas condições físicas e químicas no interior da Terra, mas não só do interior, tem muitos experimentos que a gente consegue fazer de baixa pressão também, que daí pode simular, por exemplo, um hidrotermalismo, um metassomatismo, um metamorfismo de contato acontecendo, né? Enfim, então, esses são exemplos de possíveis processos que a gente pode simular com a petrologia experimental, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar os exemplos, eu vou mostrar os exemplos que eu trabalhei, né? Que eu fiz no meu doutorado, os experimentos que eu estudei. Então, a gente tem esses primeiros experimentos que foram experimentos de cristalização, né? Em líquidos, que eu estava, então, o professor, o meu professor veio com a proposta de fazer um novo termômetro, geotermômetro, para calcular a temperatura das rochas, de algumas rochas específicas, tá? Então, a gente, esse geotermômetro era baseado na cristalização do zircão em rochas granitoides, né? Composições graníticas, mas mais alcalinas, mais alcalinas do que peraluminosas. Então, a gente precisava fazer o magma, fundir esse magma e cristalizar os zircãozinhos. Então, isso são os meus experimentos. Todos eles são vidros, né? São as lavas que eu cristalizei. Como a gente faz o experimento, a gente está lá a 1.200 graus e um GPA, por exemplo, que é mais ou menos 30 quilômetros de profundidade, ainda a região cristal, né? Então, eu estou lá com o experimento e quando acaba o experimento, eu desligo a corrente elétrica e tem um sistema de refrigeração que faz com que esse experimento de 1.200 graus em menos de 5 segundos caia para 100 graus. Então, fica registrado o que estava acontecendo nessa temperatura e nessa pressão, né? No meu experimento. Então, por isso que eu tenho isso registrado, né? Por causa desse quente, esse resfriamento super rápido. Mas, enfim, então aqui eu fiz esse trabalho onde eu fiz, eu montei então o gel termômetro e para isso eu precisava fazer várias composições de líquidos diferentes e ver quando é que o meu zircão cristalizava. Ah, tem mais álcool aqui, ele cristaliza com essa composição. Ah, tem menos álcool, ele cristaliza com essa composição. E daí depois disso, através de uma regressão linear, com os dados e utilizando outros dados de outros experimentos já feitos para líquidos, para rochas mais luminosas, eu consegui montar um novo parâmetro composicional que controla a cristalização desse zircão em diferentes líquidos, em diferentes magmas, digamos assim. Então, esse parâmetro ele vai controlar magmas peraluminosos, aperalcalinos, tá? Então, se vocês já estudaram lá os granitos, vocês sabem do que eu estou falando. E através desse novo parâmetro a gente criou um novo termômetro. então, se eu isolar esse T aqui dessa minha regressão linear, eu vou conseguir calcular a temperatura de cristalização do meu zircão naquela rocha, tá? Usando a composição da rocha. E, claro, a gente faz isso com líquidos, né? Então, o ideal seria usar, se a gente está falando de lava aqui, de um vidro e um zircão, o ideal seria usar rochas vulcânicas. Mas muita gente usa rochas plutônicas, a composição de rochas plutônicas, e esses termômetros funcionam. existem um termômetro bem clássico que é o do, é um antigo lá do Watson e Harrison, que eu acho que está por aqui, esse B13 aqui, mas, é um que trabalha com rochas mais peraluminosas, então, esse termômetro que a gente criou, a gente consegue calcular a temperatura de cristalização do zircão em rochas mais alcalinas e peralcalinas. Isso, então, é uma coisa, é uma ferramenta que a gente consegue fazer utilizando a experimental, Criar geotermômetros para entender quando aquele mineral cristalizou, por exemplo. Daí, outras ferramentas é diagramas de fases minerais em função da composição, por exemplo, né? Aqui eu estudei, então, carbonatites e eu queria, e eu, existem muitos carbonatites que possuem zircão na sua composição mineralógica, só que o zircão, ele tem o silício, né, como todos sabem, é um silicato de zircônio, só que os carbonatites, eles têm muito baixo silício, então, e muita gente usa o zircão desses carbonatites para datar essas rochas. Então, o meu professor que também era pirado em carbonatito, ele pensou assim, ah, quem sabe a gente testa isso, vamos ver se vai dar certo, tudo era assim, né, vamos ver se vai dar certo, se der certo, eu tenho o meu doutorado, se não der certo, a gente muda. Então, a gente testou e foram muitos experimentos, porque carbonatito é cheio de CO2, então, imagina aquela capsulazinha pequena, botando um carbonatito dentro e colocando sobre alta pressão e temperatura, aquilo explodia toda hora, né, não assim o equipamento, mas a cápsula estava sempre furada. Mas aqui, a gente conseguiu ter sucesso em vários experimentos, como vocês podem ver esses dados aqui, e a gente viu, então, conseguiu provar que realmente o zircão, para ele cristalizar de um líquido carbonatítico já nem seria mais carbonatítico, porque seria um líquido silicático carbonático, que chamam, né, que teria em torno de 40% de silício no melte, então, isso já nem é mais um líquido carbonatítico. E, antes disso, a gente só conseguiria cascristalizar a badeleita ou então, não lembro o nome desse mineral aqui, a bagdadita, que é um mineral novo, que a gente também descobriu que só tinha, só existia sintético, e só existe sintético até hoje, na verdade. Mas, assim, poderia cristalizar zirconolita, coisas complexas, né, de zircônio com outros elementos, mas não só o zircão em si, tá? E isso é bem legal, assim, que a gente também fez um experimento reverso, que é esse aqui, daí a gente, o que a gente fez? A gente colocou um cubo de zircão, cortou um zircãozinho, um por um milímetro, bem pequenininho, e colocou dentro de uma cápsula com carbonatíticos ao redor. Então, aqui a gente colocou um líquido carbonatítico sem nenhuma sílica, só CaCO3, NaCO3, né, só carbonato de cálcio e de sódio e de magnésio, e aqui a gente colocou um líquido com uns 10% de sílica, se eu não me engano, ou 15% de sílica, nesse líquido carbonatítico. E aqui, nesse experimento, a gente consegue ver que o líquido carbonatítico, ele consome quase todo, dissolve quase todo o zircão durante o experimento. Já um líquido com 10, 15, 20% de sílica, ele não reage com o zircão, o zircão fica super estável no líquido, né, então a gente conseguiu também provar que o zircão, para cristalizar no carbonatito, é muito difícil, então teria que se cuidar quando data o zircão, né, de carbonatitos que podem ser echanocristais, por exemplo, enfim, tem que ter um certo cuidado. E esses experimentos que são de reação, que são experimentos muito legais, onde a gente reage, então dois tipos de rocha para entender processos petrológicos, né, e geológicos que acontecem no interior da Terra. Então esse foi um dos experimentos onde a gente simulou uma zona de subducção, onde a gente tem um manto, no caso um manto mais antigo, ou zonas de subducções mais angulosas, hoje em dia, onde a gente tem um pouco da fusão da placa que está subductando, e interagindo com a cunha mantélica. E a gente queria ver, opa, desculpa, a gente queria entender os processos, né, então a gente simulou uma reação de um eclogito aqui, né, de uma crosta oceânica na face de eclogito, reagindo com a cunha mantélica. E também simulou líquidos astenosféricos super ricos em titânio, em ferro, em contato com a base de uma litosfera cratônica, para ver que tipo de reação ocorre nessas regiões que a gente não tem acesso, assim, presente, né, então a gente só enxerga através de xenólitos mantélicos a mineralogia que é consequência disso tudo. Então aqui está o modelo dos experimentos, né, a gente colocou um eclogito em cima, um peridotito, isso aqui tudo dentro de uma cápsula, tá, gente? Então são duas misturas, né, uma de rocha, uma de eclogito e outra de peridotito, e de líquidos silicáticos, carbonáticos, né, ricos em CO2 com o peridotito para simular lá a base do, do, da litosfera cratônica. Então aqui é uma, um dos experimentos, né, que foi bem legal, que mostrou essa reação, essa zona de reação desse eclogito na zona de subducção com o manto, né, com a punha mantélica, a gente consegue ver aqui, estão vendo assim, aqui as granadas cristalizadas super grandes, tá, então esse eclogito, né, chegou na face eclogito que formou granada e a reação dele, né, ele então fundiu e reagiu com esse peridotito e essa reação aqui formou vários anfibodes e aqui tá, tem, a gente fez um mapeamento na microsonda, né, desse experimento aqui vocês conseguem ver essa fronte, né, essa, essa, essa cinturão de anfibodes e aqui reagiu com o peridotito formando só o orto-proxeno e anfibodes. E é muito legal que naqueles xenólicos mantélicos da Patagônia, por exemplo, tem vários, como eles estão muito próximos da subducção, tem vários que são cheios de veios ricos em orto-proxeno e anfibólico, então realmente a gente consegue aplicar isso que a gente viu nos experimentos na natureza e tentar entender melhor, por exemplo, qual a composição desse anfibóleo e se esse anfibóleo fundir, que magnas eu vou gerar aqui na cunha mantélica, né, aqui na zona da subducção, eu vou gerar andesito mesmo e que composição de elementos traços vai ter esse andesito. Enfim, várias coisas a gente consegue fazer com a Petrológia Experimental. Daí aqui, esses outros experimentos da região astenosfera-litosfera, né, a gente formou, então, eram líquidos astenosféricos ricos em CO2 interagindo com a litosfera, isso tudo reagiu, né, reagiu com todo o peridotito, formou um monte de uva espinélio, que é um espinélio bem comum no manto, pode ver que pela densidade eles ficaram tudo na base do experimento, aqui ao redor é a cápsula, tá, o branquinho é a cápsula, e aqui ele formou um líquido, quando eu analisei, eu pude perceber que é um líquido quimberlítico, então, esses meus líquidos astenosféricos, eles vão reagir com essa litosfera, vão consumir orquipiroxene, né, porque aqui era formado só por olivina, basicamente, ou então por um layer, né, uma camada de OPX só no topo, então essa camada aqui ele consome todos os orquipiroxênios, e esse líquido vem, e quando eu analiso ele tem composição quimberlítica, então, esse experimento foi meio que na sorte, assim, eu tava querendo ver a reação, eu gerei um líquido, e consegui entender um pouco mais de como formam os quimberlíticos, né, que tem o quimberlito tipo 1, que realmente diz que são líquidos astenosféricos que reagem com a litosfera, e daí formam os quimberlitos tipo 1, que são bem mais máficos e diferenciados do que os quimberlitos tipo 2, tá, que são os mapeamentos que a gente fez também nessa região aqui do, do, do experimento, então, se vocês forem ver, isso aqui é bem típico de rocha, assim, parece uma rocha mesmo, né, e a gente analisa e tenta entender como uma rocha. Aqui são alunos que estão trabalhando, né, com, com o trabalho, que estão fazendo trabalhos experimentais aqui na UFG, tá, que estão trabalhando polípticos carbonatíticos e quimberlíticos, e a Julinha trabalhando com, vai trabalhar, né, com magnetitas e as relações dessas magnetitas, né, com rochas alcalinas aqui, similares às que a gente tem aqui em Goiás. Isso, agora eu vou falar um pouco de projetos atuais que não são necessariamente só experimentais, tá, tem as questões da mineralogia, que eu falei lá, né, um pouco de como estudar um manto através da mineralogia. Então, a gente tem esses projetos que a gente está querendo entender um pouco mais dos ciclos dos voláteis no manto, né, e a gente vai entender isso através das rochas alcalinas e por que elas, né, porque elas são rochas super ricas em CO2, como os carbonatites, né, em flúor, em cloro, em OH, e se essas rochas se formam em regiões de 150 quilômetros de profundidade, por exemplo, que já são regiões super profundas, né, como é que tem tantos álcales ali, né, então, através da mineralogia, principalmente das mineralogias dessas amostras, que a gente vai tentar entender a concentração, primeiro, a composição, a caracterização desses álcales nesses minerais e depois entender os processos, né, tentar entender o processo no contexto geral de como esses álcales estão nesse manto, né, e também vamos estudar aqueles diamantes super profundos e não tão super profundos, né, mas os diamantes também de 150 quilômetros de profundidade e entender melhor os voláteis presentes nesses diamantes e as inclusões minerais. Outros projetos que vão se dar, né, que vão acontecer, por causa da pandemia não estão acontecendo, mas a gente vai trabalhar com aquela Diamond Anvil Cell que eu mostrei para vocês, faz parte um pouco também desse projeto que a gente está trabalhando sobre os voláteis, né, sobre o ciclo dos voláteis no manto, a gente vai então colocar composições tipo de olivina, composições mantélicas mesmo, né, ricas em magnésio e ferro junto de voláteis e vai colocar as compressões de manto inferior para ver como esses voláteis se comportam. Isso tudo a gente vai fazer lá no síncrotron ali em Campinas, tá, e isso por quê, né, porque tem um artigo muito legal onde o pessoal fez quase a mesma coisa, mas não botaram voláteis, só botaram um carbonato de cálcio, ferro, e descobriram que sobre altas pressões lá no manto inferior, lá próximo da zona de transição com o núcleo já, a gente tem vários diamantes sendo formados, né, diamantes, zonas em regiões redutoras do manto, daí diamantes, carpetos de ferro e mármores, né, composições carbonáticas formando dolomitas, né, como se fossem mármores, então, como é que se comportaria, por exemplo, a gente sabe que o manto, que em zonas de subducção, as rochas vão levar não só CO2, mas vão levar OH, vão levar flúor, vão levar cloro, vão levar nitrogênio, enfim, vão levar os halogênios todos para o interior do planeta, né, como é que esses halogênios vão estar se comportando nessa região do manto. E aqui, eu vou passar rapidamente só para mostrar a URGS, né, e no Brasil, onde existem, então, os laboratórios, tá, aqui são nós trabalhando no campo e depois nos laboratórios em si, então, no Brasil, os laboratórios de petrologia experimental mesmo são na URGS e em São Paulo, tá, mas existem daí os que trabalham com ciências de materiais, né, que daí são na área da física, o geólogo pode trabalhar também, mas de petrologia experimental é realmente só a Porto Alegre e São Paulo. Daí, em Porto Alegre e São Paulo a gente tem essas pressões, né, a gente consegue chegar a 10, 25 GPA, em Porto Alegre a gente tem uma DAC também, tá, então, esses são os equipamentos que eu já expliquei e que tem em Porto Alegre, então, a gente tem essa toroidal que chega a 7 GPA, né, aqui são mais ou menos aquela maneira que eu expliquei de como são acopladas as amostras, aqui tem a multiâmpago que eu já expliquei também como funciona, que também é Porto Alegre, aqui é a célula de diamante de Porto Alegre, tá, onde a gente consegue, então, chegar, aqui não é tão profundo, tá, essa célula de diamante não chega a pressões tão altas, mas similares a essa a gente consegue chegar ao núcleo, ali em Porto Alegre nem tanto, mas, enfim, consegue chegar a pressões razoáveis também, e a gente tem um reator hidrotermal que chega a pressões bem baixas, esse aqui, por exemplo, a gente consegue fazer experimentos de serpentinização, de, assim, processos hidrotermais que acontecem bem próximos da superfície, né, então a pressão é bem baixinha. E o projeto atual, que eu falei um pouquinho antes do ciclo endógeno, né, e dos bolates, aqui eu só vou mostrar rapidamente, que eu acho que eu já estou, passei meu tempo, bastante, mas é, aqui então, uma figura, né, incrível, mostrando uma geóloga lá da, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que acho que todo mundo dava tudo para trabalhar nisso aqui, né, coletando lava lá no Quilauê, e nessas últimas erupções que aconteceram lá uns dois anos atrás. E aqui, mostrando só para vocês que, porque as questões dos volates, né, a gente vê essa lava linda, maravilhosa, laranja, que vai cristalizar, vai ficar escura, né, vai formar os basaltos, principalmente, a gente sabe da composição, né, que é principalmente formada por sírica, daí menor quantidade de alumínio, ferro, magnésio, cálcio e álcool, né, mas existem esses locões aqui, né, que são os carbonatitos, e que são rochas só formadas por carbonatos, né, essa aqui é a lava carbonatítica saindo, e isso aqui é lá no Aldoim, no Lengai, que eu acho que é na Tanzânia, se não me engano, que é o único vulcão de carbonatitos, né, ativo atualmente, mas aqui no Centro-Oeste, principalmente, a gente tem muito carbonatito, muito, muito, muito carbonatito presente, e não só carbonatito, a gente tem camafugites também, kimberlites, que eles já têm mais sílica que os carbonatitos, mas eles têm muito CO2 também presente, e OH, e flúor, e cloro, como eu falei antes, então, como porções do manto a gente consegue formar rochas, fundir essas porções do manto e formar rochas tão ricas em voláteis, né, e essas foram as nossas questões, e por causa dessas questões a gente, então, decidiu, né, trabalhar com esses minerais que são formados em regiões profundas no manto para entender esse, não só o ciclo do carbono, mas o ciclo de vários outros elementos voláteis, né, no interior do planeta. Então, a gente vai trabalhar, os projetos atuais, a gente vai trabalhar com a mineralogia primária dessas rochas, né, então essas rochas estão concentradas principalmente aqui em Goiás e no Alto Paranaíba, nas províncias alcalinas dessas duas regiões, tá, e a gente quer tentar entender como que que manto é esse que gera essas rochas tão ricas nesses elementos aqui, flúor, porno, nitrogênio, enfim, todos os voláteis, né, além deles, eles são super ricas nesses dois aqui, que são elementos maiores, mas também são mais voláteis, né, os álcooles, e como buscar essa composição desse manto, né, e qual que é a influência também desses voláteis nesse manto. E a gente vai estudar isso através desses minerais aqui, né, dos diamantes e dos minerais, os primeiros minerais que se formam quando cristaliza esses líquidos lá no interior do, 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 enfim, do manto aqui abaixo do centro-oeste, né, claro, isso há milhões de anos atrás. Então, o que a gente está buscando, na verdade, são as inclusões presentes nesses minerais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, inclusões em olivinas, que são minerais primários, tanto para carbonatito, quanto para os camafogites e kimberlites, que a gente vai trabalhar, tá? Então, aqui são várias inclusões, melt, inclusões de líquido, a gente fala, né, que são do, tipo, magma trapeado ali dentro, os melts, os fluidos, tá, os CO2, os fluidos salinos, tudo a gente quer, quer detalhar. aqui são granadas também, granadas que a gente coleta nos kimberlites, que pertence ao manto onde esse kimberlite se formou, porque normalmente as granadas em kimberlite são xenocristais, tá, e os diamantes que esses kimberlites trazem, as inclusões presentes nesses diamantes, tá bom? Então, isso é o nosso projeto, que a gente tá, vai trabalhar para entender, então, através da mineralogia, entender um pouco mais desse ciclo de voláteis no manto, e utilizando, então, esses minerais primários dessas rochas aqui do centro-oeste. E isso vai muito além, né, essas composições, para vocês terem uma ideia, desses voláteis, dessas inclusões, estudar as inclusões é super interessante, né, porque, por exemplo, nesse artigo aqui, esse autor, Soboleve, os coautores, eles encontraram até hidrocarbonetos numa inclusão de diamante. Então, se tu tem hidrocarbonetos, hidrocarbonetos são, é um carbono de cadeia mais longa, e cadeias longas de carbono, a gente tem vida, né, gente? Então, até, assim, é uma busca, poderia ser uma busca de, eu não vou dizer vida abiótica, né, mas, assim, hidrocarbonetos abióticos, tá, que existem vários estudos já dizendo que podem, existem, na verdade, né, hidrocarbonetos que se formaram abioticamente, não na forma biogênica. E aqui a gente tem, então, outras inclusões, né, daí falando de vida mesmo, super antiga, né, biogênica mesmo, nos zircões super antigos de Jack Hughes, onde eles encontraram, por exemplo, carbonos biogênicos nesses zircões, de 4,1 bilhões de anos, anos, mostrando já que já existia uma polimerização desses carbonos nessa época, né, e também nas olímpicas, acho que aqui são inclusões em Granada, se eu não me engano, super antigas também, de 3,8 bilhões de anos, tá? Então, este é o nosso grupo, vocês têm várias carinhas que vocês conhecem aqui, né, a gente está, a gente, sem um grupo não é nada, né, então, são todos esses pesquisadores aqui, e, assim, pesquisadores já, né, formados, pessoas que já estão se formando, alguns que já formaram, estão iniciando toda a carreira científica, né, que fazem parte do, nesses projetos que a gente está estudando e trabalhando, e a Ju, que é de Felotas, né, e o professor Ronk, a Ju foi minha colega, desde a graduação, e o Ronk é o professor que, então, vai dar, vai abrir as portas para nós, lá, para fazer o trabalho das inclusões fluídas, né, e os nossos colegas aqui, a professora Elisa, a Marta, que também fazem parte, ajudam bastante no projeto, enfim, todos eles, né, não vou falar os nomes aqui. Mas é isso, gente, obrigado, desculpa a demora. Que jeito, professora, parabéns aí pela apresentação, mano, foi muito massa, eu estava maluco. Esse tópico é um tópico que me deixa muito fascinado, porque a parte experimental é algo que toca muito pro coração, porque é isso que, sei lá, você tem acesso ao ao que seria só modelado e tal, então seria mais teórico e você consegue se tornar algo bem palpável. Então, eu acho isso muito, muito louco. E primeiro, aqueles xenólogos que você, aqueles xenólogos no começo da apresentação que você mostrou, que coisa mais linda, meu Deus, aqueles dois cunhos, do cunho mentérico. Que coisa maravilhosa, meu Deus, eu falei, meu, tá maluco, tá maluco, que jeito. Sim, eles são lindos mesmo, eles conquistam, né? Não, demais, não tem como, não tem como. Sim. Eu trabalhava com águas de chuva logo que eu entrei na geologia, com material particular, ambiental, e daí quando eu vi os xenólogos eu decidi ir pro manto, porque eles são... Aham. Não, bota fé, bota fé. Uhum. E peraí que eu vou ver as perguntas aqui, e que parece pra quente, quer dizer, perdoe o trocadilho, mas foi, deitou, parabéns. Boa professora, isso aí. Tá. Posso ler as perguntas aqui, professora? Pode, 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 fica à vontade. Eu posso parar de compartilhar aqui? Ok, não entendi. Tem que parar de compartilhar ou eu preciso... Ah, você escolhe, mas acho que pode, pode, pode parar, se aí qualquer coisa... Qualquer coisa eu posso. Exatamente. Tá, primeira pergunta do Gustavo, o presídio do DA, professora, excelente apresentação, é uma área incrível. Na Alemanha e nos países europeus, já existe uma política referente ao avanço de exploração e pesquisa de energia geotérmica. A partir disso, há um mercado onde os petrólogos experimentais atuam com PHD na indústria de energia geotérmica? Que eu saiba, não. Assim, o que eu vi muito foi, principalmente na Islândia, eu acho, essa questão da energia geotérmica, mas o pessoal trabalha, assim, diretamente com as rochas de lá e, assim, experimentalmente, eu não sei o que eu saiba, não. Não, não tem acontecido ainda, né, mas não é, acho que não é, não seria difícil, né, principalmente com esses equipamentos de pressões mais baixas, né, a gente poderia pensar em alguma coisa, assim, a experimental é isso, assim, eu acho que tem a ideia e tu busca, tu pode buscar o que tu consegue fazer sobre, sabe? Eu não tenho, sobre essa pergunta, eu realmente não sei responder, mas eu posso ir atrás, me passa ela depois que eu vou dar uma buscada, achei bem interessante. Não, pode deixar, professora. A gente manda por e-mail também, não tem problema. Isso, eu vou dar uma olhada. Pode crer. Tá, e agora tem o Alisson Guirra, eu acho que é assim que fala, não sei. Parabéns, Fernanda, bem didática a sua apresentação. E agora a pergunta dele. Poderia indicar sócios gratuitos para medir a rota, pressão, temperatura e tempo baseado na composição mineralógica de lâminas petrográficas identificadas na petrologia convencional. É possível fazer isso sem usar uma micro-sonda eletrônica? Ah... softwares gratuitos para medir essas rotas? Não sei se tem, eu não saberia indicar. Eu conheço o termocalque, né? E tem um outro que agora eu não lembro mais, que é o competidor do termocalque, que eu não lembro, que eu acho que ele talvez seja gratuito. eu acho que, assim, na composição mineralógica das lâminas, eu não sei se tu consegue fazer isso sem tu determinar a composição, acho que tu consegue, com certeza tu consegue fazer a rota, PT, temperatura, pressão e tempo, sem uma micro-sonda, mas, porque tu vai, é basicamente questão da mineralogia, né? Se eu não me engano, que isso já vai mais para a metamórfica, mas, assim, com a micro-sonda eletrônica, tu determina a composição ideal daquele mineral, né? E tu também, assim, muitas vezes, eu trabalhei pouco com amostras metamórficas, né? Umas que eu trabalhei foi o Rodrigo, assim, que foi colega de vocês aí, né? A gente foi junto fazer análise de micro-sonda, por exemplo, e muita coisa que a gente via na lâmina, a gente identificou sendo outra coisa, entendeu? Então, acho que é importante tu fazer esse, se tu puder, é claro, né? Fazer essas análises, porque, daí tu determina realmente a mineralogia para identificar certinho ali as determinadas pressões do teu metamorfismo, digamos, né? Sim. Que não, ele está ideal ali. Mas, assim, softwares gratuitos, eu realmente não sei. Eu conheço o termo-calco e o outro que eu não lembro. Eu vou mandar para vocês depois também. É, não, mas a dúvida fica em aberto, é, tenta, isso já é uma ideia para desenvolver um software aí, mano. Programação, acho que é o futuro da nossa, da nossa função aí, então, acho que isso aí dá para desenvolver um projeto muito legal, né? Uhum. Tá, maravilha. O Ivaldo Rodrigues da Trindade. Uhum. Parabéns, Fernanda. Esse termômetro com saturação, ZR, pode ser aplicado em rochas ortoginásicas? Nos guinás, assim, para rochas metamórficas é mais complicado. Se elas estão mais preservadas, não reagiram muito, daí tu pode tentar. Mas, por exemplo, se o teu zircão tiver dado na tua rocha metamórfica, daí já complica, porque a tua composição da rocha metamórfica, ela vai estar com a composição, assim, a composição, precisa da composição de zircônio na tua rocha total, lá, quando tu faz as tuas análises de rocha total, de química de rocha total. Então, se tu tem muito zircão herdado, tu está modificando a composição daquela concentração de zircônio para tu calcular a tua temperatura que os teus zircões cristalizaram, né? Então, assim, eu diria que só se tu tem certeza que é baixo grau metamórfico ali, mas, se não, não. Agora, a Fernanda Canil mandou, quer dizer que os russos não estavam totalmente errados com a ideia do petróleo abiótico profundo? Como é que é? Quer dizer que os russos? Exatamente, não estavam totalmente errados com a ideia de petróleo abiótico profundo. Não, não estão nada errados. Tanto que a Petrobras, ela tem várias pessoas trabalhando com isso atualmente. Porque, assim, para tu formar cadeias de carbono, hidrocarbonetos de cadeias longas, no caso, tu precisa de regiões redutoras, com ferro, mas redutoras, pressão e temperatura. e só. Claro, né? E carbono. Mas isso tu tem de um monte no interior do planeta, né? Perfeito. É isso. E aí, a galera agradecendo, falando que foi excelente para a apresentação, o Fer, adorei o apelido. E é isso. Espera aí. Ah, aqui. O Caio Mesquita teve mais uma pergunta aqui. Parabéns pela palestra, Fernanda. Petrologia Experimental é apaixonante. Te pergunto, o geotermômetro de zircão que você calculou pode ser aplicado a granitóides alcalinos reduzidos e ou oxidados? Reduzidos? Sim. Ou oxidados. E ou também. Acho que sim. Acho que pode. Acho que não tem problema nenhum. Se eles forem mais alcalinos, com certeza. Então é isso. Perfeito. Cara, que ótima resposta, eu diria. Espera aí que acho que chegou mais um aqui. Frederico. Boa noite. Tive a oportunidade de trabalhar com o lâmina de Kimberlitz. Realizando sua descrição, acabei tendo uma dificuldade para encontrar exemplos nas literaturas sobre a descrição desse tipo de rocha. Gostaria de saber onde consigo mais informações sobre a descrição desse tipo de rocha. Dos Kimberlitz, eu iria atrás do livro do Mitchell, que tem um livro super bom, que é só sobre Kimberlitz. e tem muitas descrições, a Bárbara, acho que é da Bárbara Scott Smith, que ela tem um glossário novo aí, só de descrição de Kimberlitz, mas é muito difícil. Assim, eu iria ainda com as descrições do Mitchell para ter uma ideia primeiro, para se familiarizar melhor, né, com a nomenclatura dos termos, que são bem diferentes. E depois eu iria para essa Bárbara Scott Smith, porque ainda tem muita briguinha entre os dois, eu não sei quem que vai vencer ali, quem que vai... É aí, então. Tem muita briguinha, adorei. Ah, não, tem uma... Aqueles grupos, né, ah, eu prefiro Mitch, eu prefiro Scott Smith, porque assim, daí tu... Mas a Scott Smith, ela tem um glossário novo que ela lançou, acho que em 2018, que é muito bom, mas é muito caro também. E o livro do Mitchell é mais acessível. É isso, não está chegando mais nenhuma pergunta, não sei se alguém mais tem alguma dúvida a respeito disso. Obrigado. Boa, Frederico. Boa, Fred. Saudade de você, Fred. Tá, mas acho que a gente pode terminar, eu acho, não sei se... não teve mais nenhuma. Então, eu queria agradecer em nome de... em nome do DA, em nome de todo mundo, e falar muito obrigado pela apresentação, Fernanda. Foi incrível. De nada. Adoro, a senhora. Parabéns pelo seu trabalho e pelo seu desenvolvimento e sua contribuição em geral para a comunidade acadêmica. Eu acho que você está fazendo um ótimo trabalho, então, continue aí com a sua... com o seu desenvolvimento. Muito obrigada. E obrigada de novo pelo convite. a gente queria dizer que o trabalho não é feito sozinho, né? Se não fosse os colegas, a gente não fazia esses trabalhos. E fico convite, vocês que são os estudantes, aí, venham trabalhar com a gente, porque essa área é incrível. Pode deixar, professora. É isso. E, exatamente, a gente não faz nada sozinho. Então, parabéns para toda a equipe, eu diria. E acho que é isso, galera. Terminamos aí a palestra de hoje. Obrigada, gente. Valeu para quem esteve aí na sexta-feira, né? Agora, sextou. É isso. Estou em casa, daqui está chovendo, mas é isso. Tranquilo. E já fico convite também para a palestra do Rodrigo, que vai acontecer segunda-feira às sete horas também, né? Vai, Rodrigo, vai finalizar a nossa semana, o nosso mês, no caso. Então, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo aí que participou e tal. Então, tá. Abraço, gente. Até mais. Obrigada. É, Noé, tamo junto. Bom final de semana para você, professora. E muito obrigado. Tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.